Bilo, 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 já não é trap, isso é Bilo This is here to the beat Focas falaram, gritaram, mas quando chegamos mudaram de estilo Esse win se juntaram, tentaram, voltaram pra acabar com todo o meu brilho Pra cada praga, tô com terço cuidado, eu sou fudido tipo J.Lo Patinho feio viram ganso, hoje levam barra nas damas que é o Bilo Bilo, Bilo, já não é trap, isso é Bilo Bilo, Bilo, já não é trap, isso é Bilo Bilo, Bilo, já não é trap, isso é Bilo Bilo, Bilo, já não é trap, isso é Bilo Eu tô focado, é no meu legado, tô a fazer de tudo pra sortir, sorrir Nem todo mundo pode ser meu amigo, preguiça, contagia, não fica aqui Acordo e canto mais cedo que o galo, só pra frente o galo não olhou pra ti Já fui apontado e julgado, não me fui chamado que não tá no meu bilhete Eles se perguntam, só não tenho emprego, como é que eu trabalho? Como é que eu trabalho dentro do aquário, tô a fazer piquete Um dia cresço barbatanas porque eu dropa e ficha em toda mixtape Não é brincadeira por minha vida nisso, já me sinto ocupado, tá fugir da morte Diabo quer me ensinar a fugir da sorte, não lhe quero mais, só quero ser forte Muita gente só quer me dar capote, sou eu contra o mundo, eu contra o mundo Numa guerra onde vale tudo, mudei de atitude pra mudar o mundo Focas falaram, gritaram, mas quando chegamos mudaram de estilo Esses ruins se juntaram, tentaram, voltaram pra acabar com todo o meu brilho Pra cada praga tô com terço cuidado, eu sou fodido tipo J.Lo Patinho feio viram ganso, hoje levam barra nas damas que eu pilo B.Lo, 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 já não é trap isso é B.Lo, 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 já não é trap isso é B.Lo, 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 já não é trap isso é B.Lo Me mosquevendo sobre a luz de um cantilheiro, um gajo vela pela qualidade Tô com medo de brincar com o tempo dentro da mochila, pois da minha vaidade O famoso no bairro, nunca quis ser famoso na esquadra Então não fala da minha vida brada, um gajo dorme tarde, acorda as madrugadas Mama preocupada, tem joelho, reza pela subovelha que tá deviada Não fala mesmo da minha vida brada, porque além da corda nunca saltei nada Levantei, tirei meu pé da lama, fiz o meu caminho e pus um pé na estrada Engraçado, é engraçado, brada Devo ter um problema com cupido, atirou uma flecha na mulher errada Mas isso não é nada Perguntando, brada, que tá comigo desde a terridade E essa atividade não conto de fada Fogas falaram, gritaram Mas quando chegamos mudaram de estilo Esses win se juntaram, tentaram Voltaram pra acabar com todo o meu brilho Pra cada praga tô com terço cuidado Eu sou fudido tipo J.Lo Patinho feio viram ganso Eu sou um gilévo em barranas, chdamas chto PELO BELO, BELO J'ai no trapis, BELO 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 Eu vou me ver, eu vou me ver Oh, mamá, eu vou Eu vou Oh, mamá, eu vou Me alerta Eu vou me ver